E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo beleza? Estamos de volta com o Red Dead Redemption 2 versão PC E como sabem, estava enrolando pra ir achar o tal do Flaco Hernandes Porque fui explorando outras coisas enquanto vinha pra cá Achei bastante coisas sinistras, como vocês podem ter visto E finalmente cheguei aqui então no meu destino Que ia achar o Flaco Hernandes da primeira missão secundária Então ele tá aqui no acampamento, não sei como que é, não fiz ainda Tem aqui um rio congelado, olha ele patina gostoso E vamos ver aqui como vai ser a nossa recepção Deixa o Flaco não lhe molesta o frio, mas a mim tampouco É, Flaco está adentro A ele não lhe importa Nosotros estamos afuera como animais Deixa eu amenizar aqui Nossa mano Calma, 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 calma Nossa meu Já morri Tá, vou reiniciar aqui a missão Beleza galera, sabemos que eles vão me atacar aqui de todo jeito Então vou pegar mais armas aqui no cavalo Vou pegar essa carabina E essa escopeta, tá bom Agora eu tenho que achar um local aqui pra me esconder Beleza, vou comer alguma coisa aqui Só pra aumentar um pouquinho Olha, cadê? Aí, um feijão, tá bom Podia ter pego o arco, né? Deixa eu ver aquele cara ali Tá você bem na cabeça Podia ter pego o arco, né? Podia ter pego o arco, né? Podia ter pego! pode vir beleza, não foi tão difícil quanto eu esperava vou saquear aqui primeiro uma coisa que eu tenho que fazer fazer um upgrade nas minhas armas elas não estão tão fortes e ainda não aprendi como troca o tipo de bala e tudo mais beleza, o cara está bravo lá vamos só ver se tem alguma coisa para saquear por aqui parece que não tem alguma coisa aqui sim depois, apesar que depois dá para mim saquear de todo jeito tá, mas não tem mais nada vamos lá quem é ele? Blacko Hernandez você está lá? eu não queria problemas, mas eu estou aqui para falar com você sobre o garoto Calloway eu estou armado eu só quero falar o garoto Calloway aqui é sua mensagem nossa morreu os dois de uma vez tá, vamos tentar de novo aqui e aí aí ó nossa, não matou não qual que é o revólver dele? Mas vamos tirar aqui E pegar Cadê a fotografia Aê Tá por cima Beleza Missão concluída Agora será que esse revólver dele É melhor Como que eu troco aqui Pelo revólver dele Não sei Vamos ver o que tem aqui dentro da casa Vamos dar uma olhada Não, não é pra fechar Caramba Isso aqui é Ó o mapa da trilha venenosa Deve ser algum mapa do tesouro Cigarros já tenho Mapa do tesouro mesmo Mapa do tesouro Adquirido Gente, eu queria pegar a arma desse cara Ah, agora sim Era só apertar Sou meio burro Nossa, dá pra saquear de novo eles aqui Ah tá, é porque Eu morri aquela hora, né Então vamos saquear eles aqui Vamos ver se dá pra saquear O tal do Hernandes aqui também Dá não Ali tem um banheirinho Vamos ver se dá pra saquear E vamos de bordo aqui, né, galera? Deixa eu já marcar aqui no mapa pra onde eu quero ir. Eu quero ir até no nosso acampamento, porque os outros ficam já mais pra baixo, e eu vou largar algumas coisas lá. Enquanto isso, eu vou fazendo algumas... Algumas coisas aí, vendo o mapa como que tá. Ver se acho alguma coisa diferente também. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha pra ajudar o crescimento do canal. Se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações pra não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Fico nessa, até o próximo e tchau!